Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos empolgados em apresentar a mais nova série turca que está conquistando corações, Jogo do Destino, e a melhor parte, a série agora está completa e dublada em português. Antes de mergulharmos nessa emocionante jornada, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum episódio. Agora, preparem-se para se apaixonar por essa história envolvente. Vamos lá! Jogo do Destino, também conhecida no Brasil como Jogo do Destino, conquistou uma grande audiência, tanto na Turquia quanto internacionalmente. A primeira temporada da série contém 17 episódios, cada um com cerca de duas horas de duração, um formato típico das séries turcas. Até o momento, Jogo do Destino tem apenas uma temporada. A série turca, Jogo do Destino, conta a história de Ada, uma jovem que está convencida de que precisa encontrar seu verdadeiro amor, antes de completar 30 anos para alcançar a felicidade. Essa crença está enraizada em uma superstição familiar, pois todas as mulheres de sua família enfrentaram desilusões amorosas após essa idade. Durante a faculdade, Ada se apaixona por rusgar e decide se casar com ele, na esperança de escapar da suposta maldição. No entanto, o casamento enfrenta dificuldades, e rusgar eventualmente a abandona. Determinada a reconquistá-lo e provar que a maldição não é real, Ada arranja um emprego na mesma empresa onde rusgar trabalha. No ambiente de trabalho, Ada conhece Bora, o charmoso e bem-sucedido chefe da empresa. Inicialmente, a relação entre Ada e Bora é conflituosa, marcada por desentendimentos e tensões. No entanto, à medida que trabalham juntos, a hostilidade entre eles começa a se dissipar, dando lugar a uma crescente atração mútua. Enquanto Ada se encontra dividida entre seu antigo amor por rusgar e os novos sentimentos que começam a surgir por Bora. Ela precisa enfrentar seus medos e inseguranças. Ada começa a questionar se o verdadeiro amor é algo que se pode prever ou se é algo que se encontra nas conexões inesperadas da vida. A história de Ada não é apenas sobre amor e superstições, mas também sobre autodescoberta e crescimento pessoal. À medida que lida com suas emoções conflitantes e enfrenta os desafios no trabalho, ela descobre uma força interior e uma independência que nunca soube que possuía. A jornada de Ada nos lembra que por mais que possamos temer o desconhecido, é nesse território inexplorado que muitas vezes encontramos nossa verdadeira felicidade e realização. A série aborda o complexo triângulo amoroso de Ada, dividida entre seu ex-marido rusgar e seu novo interesse romântico Bora. Isso permite uma exploração profunda das complexidades emocionais e dos dilemas morais envolvidos em tais situações. Ao longo da série, Ada passa por um processo de autodescoberta, aprendendo a se valorizar e a se tornar independente, o que reflete temas de autoconfiança e resiliência. Sua determinação em reconquistar rusgar e depois em compreender seus próprios sentimentos exemplifica sua capacidade de superar adversidades. A influência da família e das tradições é um tema recorrente. A superstição familiar sobre o amor e a felicidade molda as crenças e comportamentos de Ada, destacando como tradições familiares podem impactar profundamente a vida de uma pessoa. Além disso, o apoio de familiares e amigos próximos é um pilar importante da narrativa, mostrando como os conselhos e o suporte emocional dos entes queridos influenciam nossas decisões e bem-estar. A comédia romântica é outro aspecto crucial de jogo do destino. Situações cômicas são usadas para lidar com momentos complicados e proporcionar alívio cômico. As interações entre Ada e Bora, frequentemente engraçadas, adicionam leveza à narrativa. Personagens secundários, como amigos e colegas de trabalho, também contribuem para o humor da série, oferecendo diferentes perspectivas e momentos divertidos. Em termos de abordagem narrativa, a série utiliza flabaks para revelar o passado de Ada e Rusgar, além de flash-orvards para criar suspense e antecipação. Esses elementos ajudam a construir uma história mais rica e profunda. Os diálogos são cuidadosamente elaborados, combinando leveza e humor, especialmente nas interações entre Ada e Bora, que são um dos pontos altos da série. Jogo do Destino combina uma narrativa envolvente com temas universais de amor, destino e crescimento pessoal, enquanto utiliza o humor para equilibrar o drama, criando uma série que ressoa com os espectadores e destaca elementos culturais únicos da Turquia. A série é um exemplo de como as produções turcas podem combinar tradições locais com narrativas universais, conquistando uma audiência global. Outro motivo para assistir o Jogo do Destino é o humor leve e as situações cômicas que aliviam o drama, tornando a série agradável de assistir. As interações entre os personagens são frequentemente engraçadas, adicionando um toque de leveza que equilibra os momentos mais emocionais da trama. E o melhor de tudo é que agora Jogo do Destino está disponível para assistir em português, tornando a série acessível a um público ainda maior. A disponibilidade em português permite que espectadores que não falam turco possam desfrutar da história completa e se conectar com os personagens sem barreiras linguísticas. Jogo do Destino é uma série muito legal, com uma história que prende a atenção. Personagens que você vai adorar e um bom equilíbrio entre momentos engraçados e emocionantes. Se você curte comédias românticas e histórias sobre amor e descobertas pessoais, essa série é pra você. E agora, com a versão em português, mais gente pode aproveitar essa série incrível. Obrigado por assistir. Esperamos que tenham gostado dessa breve apresentação da nova série turca, Jogo do Destino, completa e com áudio em português. Não deixem de comentar abaixo suas expectativas e opiniões sobre essa série. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para ficarem por dentro de todos os episódios. Fiquem ligados, pois muitas emoções estão por vir em Jogo do Destino. Até o próximo vídeo.